Música 18 milhões e 500 mil trabalhadores de 205 mil empresas brasileiras foram beneficiados em 2014 pelo PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego. Deste total, cerca de 15 milhões de trabalhadores recebem até 5 salários mínimos. O balanço relativo a 31 de dezembro do ano passado foi divulgado pelo Ministério. A adesão ao programa é voluntária, em diversas modalidades. Entre as opções estão o serviço próprio, quando a empresa prepara a alimentação dentro do próprio estabelecimento, além de serviço terceirizado, fornecimento de ticket alimentação ou de cestas básicas, entre outras opções. Ao aderir ao programa, a empresa conta com a dedução de 4% do imposto de renda devido. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Trabalho e Emprego. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música